O que tá procurando? Tô procurando rachadores Rachadores? O que é? É um cara que vai Aê DJ Pablo R.B. Dá no tiro na concorrência Dá no tiro na concorrência Dá no tiro na concorrência E faz assim? Aê, esse é o DJ Caliban, terrorista dos baile É o PT L.O.P.T. 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 É o PT L.O.P.T. L.O.P.T. É o PT L.O.P.T. 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 Ela do seu jeitinho medo E do cabro profissional Mas é legal Mas é legal Mas é legal É o PT L.O.P.L.O.P.L.O.P.L.O.P.L.O.P.L.O.P.L.O.P.L.O.P.L.O.P.L.O.P.L.O.P.L.O.P.L.O.P.L.O.P.L.O.P.L.O.P.L.O.P.L.O.P.L.O.P.L.O.P.L.O.P.L.O.P.L.O.P.L.O.P.L.O.P.L.O.P.L.O.P.L.O.P.L.O.P.L.O.P.L.O.P.L.O.P.L.O.P.L.O.P.L.O.P.L.O.P.L.O. Vamos lá.